A gente não é um ratinho, porque a gente não é um ratinho, a gente tá aqui fazendo podcast, ratos não fazem podcast até onde eu sei. Até onde eu sei. Mas a gente segue, isso a gente tava comentando antes de começar, a gente segue as mesmas leis. Pra fazer um podcast, a gente segue as mesmas leis que um rato segue pra se alimentar e criar os filhos e se reproduzir. Ai, Rafael, que horrível! Vou dar outro exemplo. Um pássaro segue as mesmas leis pra voar que a gente fazendo um avião. Nem por isso a gente é melhor ou pior que um pássaro, a gente só não voa e encontrou uma outra maneira de se relacionar. Quer dizer que a gravidade é diferente pra gente? Ai, a gravidade do ser humano é especial, o ser humano tem um tipo diferente de gravidade. Não, o ser humano tá na mesma gravidade que um pássaro. A diferença é que um pássaro se desenvolveu pra fazer uma coisa que a gente não consegue fazer. Então a gente tem que fazer uma volta diferente pra chegar no mesmo lugar. O que eu tô dizendo? O Skinner, ele começa a ciência do comportamento humano se perguntando, é possível uma ciência... É exatamente o título do livro. É possível uma ciência do comportamento humano? E aí ele responde, sim, é possível. Do mesmo jeito que você faz uma ciência do estômago, uma ciência do olho, uma ciência da reprodução, uma ciência de tudo, você pode fazer uma ciência do ser humano se comportando. A questão é, isso fecha? Ai, então agora ele descobriu, tem uma ciência do comportamento, que horrível, acabou a liberdade. Não, isso abre. A possibilidade da gente entender como a gravidade funciona, abriu um monte de coisa pra gente. A possibilidade da gente entender como o comportamento funciona, abre um monte de coisa pra gente. Então entender as leis de funcionamento de algo, abre. O Freud nunca falou, ó gente, acabou aí, acabou. Descobriu como funciona o inconsciente. Ele nunca falou, acabou. Todo mundo ficou mega feliz. Ah, legal, então a gente tem uma explicação de alguma coisa, vamos utilizar isso. A gente tá no mesmíssimo lugar. A diferença é que pra gente o inconsciente é um ambiente. Mas isso é só uma tese que eu tô colocando aqui pra provocar. É, daí o Rafael já tá me provocando, você vai chamar pra ciência. Eu não sei, sabia que você tá chamando de inconsciente, assim. Mas eu acho que... Não, eu diria só pra gente... Puxar mais pras relações que eu acho que aqui a gente vai mandar muito bem. Porque aquela hora que eu ia falar... O Rafael completou e eu ia falar exatamente sobre isso. Eu fico muito puto com aquela frase do Freud que ele fala... Como é que é? Galileu tirou a gente do centro do universo. Porque ele provou que a Terra girava em torno do Sol. Galileu? Copérnico? Ele fala Copérnico, né? É a introdução dos três ensaios sobre a sexualidade, né? Eu acho que é. As filhas narcísicas e tal. Explica, Eduardo. Copérnico tirou a gente do centro do universo. Darwin tirou a gente do centro da espécie. Então, né? Explicou que na verdade a gente não é especial, nem o último degrau da evolução. A gente tá junto com todo mundo. Todo mundo subiu no último degrau junto. É um pódium enorme. É gigante esse pódium da evolução. Tá todo mundo em primeiro aqui no momento. E Freud tirou a gente do centro de nós mesmos. Da nossa consciência. E eu tenho muita raiva da arrogância do Freud. Eu acho ele muito inteligente, mas eu acho ele muito arrogante. Porque ele escrever isso é de muita arrogância. Que alguém dissesse pelo menos, sabe? Ele dizer isso, eu fico pensando... Não. Schopenhauer fez isso antes. E Skinner fez isso também. E Skinner tirou a gente do centro do nosso ego ao pensar que tirar esse ego é o ego cartesiano, né? Eu tenho livre-arbítrio, eu vou lá e faço. Freud tira e põe um determinismo inconsciente. O Skinner tira e põe... Então, mas não é um determinismo no sentido mecanicista. É um determinismo no sentido de tá em relação. Não é seu livre-arbítrio aí não, amigão. Tá em relação. Você tá em relação. Então, você se faz nessa relação. Sinto muito. Não é seu livre-arbítrio que vai lá e faz o que quer. Ah, a Carolina Laurenti fala de determinismo probabilístico, né? É, fala. É isso. Não é um determinismo finalista no sentido de ser um destino, algo a ser entregado já. Porém, existe uma probabilidade. Se soubéssemos todas as variáveis que controlam o comportamento, talvez poderemos entender a probabilidade de tal comportamento acontecer. A probabilidade. E vocês sabem que a probabilidade é uma das escolas... Um dos conceitos que nasce da escola cética, né? Pra resolver problemas que aparentemente tem um impasse enorme. E um problema de como prever o comportamento é um impasse impossível em certo sentido, sem o conceito de probabilidades. Com o conceito de probabilidade, talvez você consiga lidar com essa pergunta, né? Que a princípio a gente teria que ser muito cético. Você nunca consegue dizer exatamente o que a pessoa vai fazer ao ser estimulada de uma determinada maneira, né? Você não consegue responder com total certeza. Mas com o conceito de probabilidade... A clínica prova isso muito bem. Você nunca tem certeza. Sete dias no deserto, uma barra de ouro ou um copo d'água? Qual o comportamento? Qual reforçador ali vai valer mais? Pois é, mas se o cara sabe que ele tá chegando na cidade, ele vai pegar a barra de ouro. Ele vai pegar. Variáveis. Ele vai arriscar. Tomada de decisão, né? A gente brincou, chamou... A gente inventou uma patologia que é o bilionarismo, né? Que a gente chama na passada bilionarismo. Pra gente é uma doença. É uma doença. Não faz nada, então. Esse cara escolheria essa patologia. É que ele é doente, Rafa. Exato. Ele tem esse bilionarismo. É um problema, é um problema. Eu entendo. Ele pegou do pai, aliás. Ele é herdeiro. Ele já pegou do pai. É isso, tá explicando. Já temos o caso clínico. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL